Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggiore com mais um videozinho Vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, entendeu? Dá aquela curtida Gostando do canal, se interessando, se inscreve lá, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante Valeu galera! Eu tô mostrando pra vocês aí o que tá acontecendo com a máquina Da JCB 3C 2007 Já foi feito o motor, essa máquina Só que de uns tempos pra cá ela começou a vazar óleo no suspiro Mostrando pra vocês aqui, ó Isso aqui é a mangueira do suspiro Que vai pra baixo do motor lá, isso a sai ar Começou, do nada sai muita compressão Muita fumaça E muito óleo Mostrando pra vocês aqui, ó O recipiente tá com óleo, ó Eu instalei isso ontem Trabalhei quase nada de ontem pra hoje Deve ter ali mais ou menos um litro Ou dois litros ali Entendeu? De óleo aqui nessa bombona de 20 deitada Aí eu já comentei a empresa lá Eles tão vendo e vai ter que fazer esse motor Entendeu? Vai ter que fazer esse motor Pra tu ver, ó, a compressão é tão alta É tão alta Que aqui tá saindo muita pressão, ó Ó Muita, ó Ó o barulho, ó Entendeu? Aí eu vou ter que mexer nesse motor Aqui a obra aqui Tá 90% dela entregue Praticamente agora só detalhezinhos pra fazer Entendeu? Foi feito aqui o pato todinho Colocando esses bloquete aí, ó Agora eles vão ter que varrer E vamos ver no que dá Entendeu? Mas eu vou ter que me mandar mexer nesse motor aí Se eu for desmontar Eu farei um vídeo mostrando pra vocês Valeu, galera? Obrigado pela atenção de vocês E vamos ver até onde que dá pra me levar Com esse óleo vazando Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Magioli Se vocês gostaram do vídeo Dá aquele likezinho Dá aquela curtida, entendeu? Podendo compartilhar com seus grupos de zap Ou facebook É, eu agradeço muito Valeu, galera? Um abraço aí Seu amigo Carlos Magioli